Olá, amigos do PlanetaSonic, eu sou o Mano Palmitão e vamos conversar sobre Sonic 2 no filme aqui pra vocês, beleza? Porque é o seguinte, surgiu umas notícias recentes aí na internet como um todo, beleza? E eu gostaria de trazer algumas dessas notícias que ocorreram, beleza? Inclusive, uma entrevista de Jeff Fowler, e inclusive eu falei certo dessa vez, né? Flower é Fowler. 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 O nosso maravilhoso Jeff Fowler comentou sobre Sonic 2 no filme, sobre uma questão que muita gente tava querendo, se questionando, né? Realmente, sobre o que que poderia ser. A esmeralda que aparece no trailer é uma esmeralda do Cosmo ou a esmeralda mestre, beleza? Bora comentar sobre isso, mas não se esqueça de deixar aquele like na velocidade do Super Sonic, que ajuda demais na divulgação. E bora lá. Lembrando que o tema dessa notícia, beleza? Eu peguei lá do vídeo do PlayZerox, ok? Que é um canal de um parceiro meu, beleza? E um parceiro do PlanetaSonic como um todo. Que ele também faz conteúdos de Sonic, né? Ele faz conteúdos de Sonic, faz conteúdos de outros jogos. Então, ele sempre traz notícias, né? Sobre o mundo do Sonic também. E ele fez esse vídeo e eu perguntei pra ele se eu poderia utilizar essa notícia, beleza? E aí ele me passou a fonte, ele me passou o tema do vídeo dele. Que, inclusive, eu vou deixar no link na descrição, beleza? Caso você queira acompanhar os vídeos do canal do PlayZerox, beleza? Tem link na descrição pra você conhecer o canal dele, porque o canal do moleque é muito bom. Então, sem mais longas, bora lá, beleza, galera? Assim, o Jeff Fowler, ele fez uma entrevista, né? De algumas coisas que estão realmente no trailer, de algumas coisas que foram descartadas. E desmentindo muitas coisas que os fãs estavam teorizando na internet, né? E uma dessas coisas é, sim, a Esmeralda, cara. A Esmeralda que aparece no trailer é uma Esmeralda do Caos ou a Esmeralda Mestre, né? Ele recomendou, é sobre esse fato, né? Sobre essa pequena teoria que os fãs estavam fazendo. E ele diz o seguinte, abre aspas. Se você pretende tornar Knuckles parte do mundo, você deve ir ao lado da Esmeralda Mestre disso. Esses dois elementos estão completamente interligados. É um pacote, baseando-se apenas em todo o clano do videogame. A Esmeralda Mestre também deve fazer parte dessa história. Fecha aspas. Então, basicamente, tá confirmado, beleza? A Esmeralda que aparece no trailer é, sim, a Esmeralda Mestre, cara. É, sim, a rainha das Esmeraldas ali. A Esmeralda que possui o maior poder em comparação com as outras sete Esmeraldas do Caos. Só que, houve mais uma discussão sobre isso, beleza? Porque muitas pessoas estão teorizando que talvez a Esmeralda Mestre não vá aparecer daquele tamanho do filme oficial, beleza? Quando o filme for lançado, talvez a Esmeralda Mestre não apareça daquele tamanho. E eu separei aqui três motivos do porquê isso pode estar acontecendo. Porque, recentemente, há um tempo atrás, eu postei um vídeo falando que o trailer pode estar mentindo sobre algumas coisas, beleza? E a Esmeralda pode, sim, ser um desses elementos, né? Porque, como já foi confirmado agora que não é um fragmento da Esmeralda, não é a Esmeralda do Caos, e sim, a Esmeralda Mestre como um todo, A gente pode começar a teorizar alguns três motivos aqui do porquê a Esmeralda Mestre está desse tamanho. E o primeiro motivo é, basicamente, que talvez eles tenham alterado o tamanho da Esmeralda Mestre digitalmente, né? Pra parecer que ela seja um pouquinho menor no trailer, cara. Isso é extremamente comum disso acontecer, né? Muitos trailers, eles realmente mentem ali na cara dura, né? Pra não soltar algum spoiler, não soltar algum fator importante do filme por si só, pra não estragar a experiência pra quando as pessoas forem assistir o filme no cinema, né? Isso acontece direto, principalmente, nos trailers da Marvel, né, cara? Porque os trailers da Marvel, eles são um grande exemplo, um exemplo maravilhoso disso. E o mais recente caso é sim no Spider-Man No Way Home, onde teve aquela clássica cena, né, do Lagarto tomando um chute do vento, né? Que, basicamente, naquela cena ali teria os Três Homens Aranhas, só que no trailer em si não mostra, né? Só mostra o Peter Parker do Tom Holland indo pra cima do Lagarto, do Duende Verde, do Electro. Então, é algo extremamente comum, sabe? Esse, os trailers modificarem várias coisas no filme, do filme original, né? E talvez, né, muitas pessoas estão teorizando, realmente, de que a Esmeralda Mestre não vai ficar pequena, acredita, e sim, gigantesca, como é, né, nos jogos originais, no próprio desenho do Sonic X. Só que eu posso discordar de uma coisa pelo simples fato de que, se você for reparar bem, o Eggman tá olhando pra baixo e não pra cima, como, normalmente, as pessoas costumam olhar pra Esmeralda Mestre, né? Porque, como a Esmeralda Mestre é de um tamanho, simplesmente, gigantesco, as pessoas não vão olhar pra baixo, né, cara? Obviamente, né? Então, pode ser que, talvez, eles tenham modificado a cabeça do Eggman pra ele olhar pra baixo, em vez de pra cima, pode ser muito bem. Só que eu, pelo menos, acredito que não vá, realmente, eles não tenham, realmente, modificado a Esmeralda Mestre pra, de um tamanho gigantesco, um tamanho menor, pelo terceiro motivo, né? Só que, vamos de um em um, né? Vamos pro segundo motivo, agora, que muita gente tá teorizando, também, que é que o Esmeralda Mestre tá daquele tamanho justamente pela adaptação da história, né, cara? Que o Sonic 2, o filme, ele vai adaptar muito do Sonic 2 e do Sonic 3 e Knuckles, né? Pra fazer a história ali como um todo, fazendo o Sonic e o Tails se conhecer, fazendo o Knuckles aparecer na franquia, né, dos filmes por si só, fazendo ele ser em todo enganado pelo Eggman, depois partir pro time do Sonic no final do filme. Então, muita gente tá teorizando que, talvez, o Esmeralda Mestre possa, sim, tá daquele tamanho por causa das adaptações da história, né? E não é uma coisa muito absurda de se pensar, né? Até porque, muitas adaptações, no caso, acontecem quando você faz um filme baseado em jogo. Aconteceu com The Witcher, aconteceu com aquele horroroso filme do Tekken, né? Que, cara, é simplesmente um filme ridículo. Só que sofreu muita adaptação. Não tem como não sofrer adaptação. Se acontece adaptação de livro pra filme, imagina de filme baseado em jogo, sabe? Então, é extremamente comum as pessoas adaptarem muitas coisas, né? E pode, muito bem, ser uma breve adaptação, né, dos jogos pro filme, né? Pra ser só, não só pro filme como um todo, mas também pra história do filme, né? Ou, praticamente, não é uma coisa absurda de se pensar. E também temos o terceiro motivo, né? Que também não é uma coisa muito absurda de se pensar. E eu, particularmente, prefiro muito mais esse terceiro motivo. Que é, simplesmente, por motivos estéticos, cara. Talvez, a Esmeralda Mestre, ficando daquele tamanho pro universo do filme, possa ficar um pouco melhor do que se ele fosse, simplesmente, gigantesco, como é no universo do jogo. Porque, como a gente tá falando de universo fictício, né? Pode rolar muitas coisas. Assim como rolou uma breve adaptação do Thor no God of the Ragnarok, que muita gente reclamou. Só que, como ali é uma mitologia, né? As pessoas podem dizer aos deuses da maneira que elas quiserem. E no filme, não é exatamente desse jeito. É uma obra de ficção, mas a gente tem a imagem feita ali da Esmeralda como uma coisa, simplesmente, gigantesca. Só que, como a gente tá falando, também, de adaptação pra filme, principalmente, filme live e action, precisa, assim, rolar algumas adaptações, né? E fazer uma Esmeralda, simplesmente, gigantesca, talvez ficaria um pouquinho estranho. Não só por ser uma adaptação, mas também por ser uma adaptação live e action, cara. Imagina você, simplesmente, encontrar com uma Esmeralda gigantesca e, como na história do filme, o Eggman leva a Esmeralda da Messi, pelo que dá pra entender, né? Ali no trailer, pelo menos, ele leva a Esmeralda da Messi, ele tira a Esmeralda da Messi daquele tempo pra fazer as melhorias nos equipamentos dele. Não faria sentido ele levar uma Esmeralda daquele tamanho, tá ligado? Pro laboratório dele. Ele não teria nem força pra isso. Então, adaptar pra fazer um zoom tamanho um pouco menor e fazer o Eggman realmente ter força o suficiente pra levar a Esmeralda da Messi pro laboratório dele, né? Faria um pouquinho mais de sentido. Então, eu, particularmente, sim, acredito que não é só uma questão de adaptação pra história, mas também por, simplesmente, um motivo simplesmente estético, sabe? Pra ficar um pouquinho mais legal, pra ficar um pouquinho mais, digamos que, compacto, sabe? Até porque também as Esmeraldas do Caos, elas cabem na palma da mão. E a Esmeralda da Messi, ela precisa ser um pouco maior mesmo. Ela precisa ser um pouco maior, não só pelo próprio design da Esmeralda pra demonstrar que ela tem um poder maior ali sobre as Esmeraldas do Caos, mas também pra, pela própria história, guardar todo aquele poder que a Esmeralda da Messi tem. E como rolou uma adaptação do jogo pro filme, né? Com certeza, eles mudaram essa questão da Esmeralda da Messi. E, particularmente, pra mim, ficou muito legal esse design da Esmeralda da Messi. Não ficou uma coisa simplesmente gigantesca, mas também não ficou uma coisa tão pequenininha, sabe? Tão ridícula, né? Realmente, a Esmeralda da Messi, ela é um pouco maior do que a Esmeralda do Caos. E, assim, não tá ruim, né, cara? Não tá completamente ruim. O design da Esmeralda da Messi ficou, realmente, muito legal. Então, basicamente, como o Sonic e o Tails vão trazer a Esmeralda da Messi, com certeza, durante o filme, eles vão encontrar ela lá na Mystic Room e tudo mais. Mas que também rolou uma adaptação do local onde a Mystic Room fica, né? Porque no game do Sonic Adventure, mostra que a Mystic Room fica no meio de uma selva, enquanto no trailer mostra ali que a Mystic Room está no meio de um buraco cheio de cachoeira, sabe? Rolou uma adaptação de local ali também, que, particularmente, eu curti pra caramba também. Ficou bem mais místico, sabe? Ficou bem mais, sabe? Bem mais especial a Mystic Room. Não ficou algo totalmente templo maia, sabe? Não ficou algo totalmente genérico. Então, em questão da Esmeralda da Messi, eu, particularmente, curti pra caramba o design dela. Eu curti pra caramba essa adaptação que os produtores fizeram, né? Pra própria Esmeralda da Messi. Só que eu quero saber a opinião de vocês nos comentários, beleza? O que você acha dessa confirmação do Jeff Fowler de que, sim, é a Esmeralda da Messi ali no trailer e que, sim, rolou uma adaptação, né? Não tem como não rolar uma adaptação. Mas eu quero saber a opinião de vocês nos comentários, beleza? Comenta a sua opinião aqui embaixo. E esse foi o vídeo. Como então, sobre a breve adaptação que houve na própria Esmeralda da Messi e sobre a confirmação do Jeff Fowler de que, sim, é a Esmeralda da Messi no trailer que Sonic 2 é o filme, beleza? Se curtiu o vídeo, não deixe de dar o seu gostei e compartilhar com os amigos. Também não deixe de ser um hipermembre no nosso canal e tenha a oportunidade de pedir um vídeo, além, claro, de nos ajudar a continuar esse sonho, beleza? Se você é fã do Sonic, é fã do Planeta Sonic. Um abração, galera, e até o próximo vídeo! Tchau, tchau, tchau!